Uma médica de 31 anos identificada como Jaqueline Matos, que está grávida e a agente de saúde Regi Rose de Oliveira foram esfaqueadas na tarde de ontem, quinta-feira, dia 25 de agosto, em uma unidade de saúde na cidade de Primavera do Leste. Segundo as informações repassadas, a agente Regi Rose não resistiu aos ferimentos e morreu. O homem de 34 anos, identificado como Antônio Anderson, invadiu a unidade com uma faca e acertou a médica na barriga. Depois disso, ele acertou a agente de saúde no peito. As vítimas foram socorridas por colegas da própria unidade e levada a um hospital do município. Ele tentou fugir, mas foi preso logo depois pela polícia militar. Em nota, a prefeitura repudiou o fato e diz lamentar pelo ocorrido.